Após conseguir reconhecimento de paternidade de um homem já falecido com base em prova testemunhal, mulher tem nova vitória na justiça. O STJ negou o recurso de uma das herdeiras, que tentou anular a decisão que confirmou o vínculo. O caso chegou ao STJ depois que uma mulher conseguiu confirmar a paternidade de um homem que já havia morrido por meio de testemunhas. Uma das herdeiras entrou na justiça para tentar anular o reconhecimento e solicitou que fosse realizado exame de DNA. O problema é que a paternidade só foi reconhecida por testemunhas porque os herdeiros se recusaram a fazer o teste de DNA. Eles foram convocados para a coleta de material por sete vezes durante o processo e não atenderam a nenhum dos chamados. Quando a justiça reconheceu que a mulher era filha do falecido, uma das herdeiras tentou reverter a decisão. Essa advogada explica que tanto a lei quanto a súmula 301 do STJ garantem o reconhecimento de paternidade, mesmo sem a comprovação genética. O Código de Processo Civil diz que as partes têm o direito de produzir todas as formas de prova admitidas. Dentre elas, a testemunhal e a prova biológica, no caso, é o exame de DNA. Ao julgar o caso, o relator, ministro Paulo de Terço Sanseverino, destacou que o STJ tenha admitido rever decisões das ações de paternidade sem prova genética. No entanto, ele explicou que isso não vale para casos em que houve recusa das partes para fazer o exame de DNA. Sanseverino afirmou que a conduta da herdeira de se negar a fazer o exame é indevida, intolerante e beira os limites da litigância de má fé. Ela ganhando a paternidade, ela provavelmente entrou no inventário, no direito sucessório desse pai. Então, uma das herdeiras quis entrar contra essa decisão, entrando com uma negatória de paternidade. Só que o judiciário disse que não, é muito contraditório. Agora você deseja fazer um exame de DNA que anteriormente você não queria fazer.